Prepara-te para um anúncio que fará tremer as estruturas do futebol. Amantes do esporte, segurem-se, pois estamos prestes a revelar uma notícia que incendiará sua paixão pelo Palmeiras em 2024. Este gigante do futebol brasileiro está armando um esquadrão de peso para a próxima temporada. Após algumas temporadas com poucas contratações, o Palmeiras decidiu mergulhar de cabeça no mercado de transferências, buscando reforçar seu elenco com nada menos que 3 a 4 novos craques. Quer ficar na vanguarda das notícias sobre o Palmeiras e não perder nenhum lance dessa jornada incrível? Inscreva-se agora, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nossa família esportiva. Vamos juntos conquistar cada vitória! Veloso, o lendário esgoleiro e atual comentarista, abriu o livro e revelou informações quentes sobre as movimentações do Verdão. E o nome que está fazendo a torcida tremer de emoção é Caio Alexandre, meio campista do Fortaleza, que está a um passo de assinar contrato com o clube alviverde. O Palmeiras está à beira de um anúncio bombástico. Caio Alexandre, o meio campista incansável do Fortaleza, está prestes a vestir a camisa do Verdão. Um nome que me empolga muito, revelou o ex-jogador. Esta seria a segunda grande contratação do Palmeiras para a próxima temporada. Além de Caio Alexandre, o clube está também à beira de selar um acordo com Aníbal Moreno, volante que atualmente brilha no Racing da Argentina. Bruno Henrique, o atacante cujo contrato com o Flamengo se encerra em dezembro, também está na mira da diretoria palmeirense. E não para por aí! Há também negociações fervorosas com o de La Cruz, meia-talentoso do River Plate, da Argentina. Ao final desse vídeo eletrizante, não se acanhem! Compartilhe sua euforia nos comentários e divulgue essa notícia explosiva com todos os apaixonados pelo futebol. Vamos criar juntos um mar verde de vibração! A empolgação não para, pois o Palmeiras se prepara para um duelo épico contra o Atlético Mineiro, agendado para a próxima quinta-feira, dia 19, no imponente Allianz Park, pela 27ª rodada do Brasileirão. Contudo, nosso bravo técnico Abel Ferreira pode enfrentar desafios de peso, pois pilares fundamentais como o Gomes, o intransponível zagueiro, Piqueires, o incansável lateral, e os exímios meio-campistas Rafael Veiga e Richard Rios estarão servindo suas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Prepare-se, torcedor! O futuro do Palmeiras está mais excitante do que nunca! Juntos, vamos escrever essa nova história! Avante, verdão!